Falando nisso, ainda falta muito para o ano acabar, mas São Francisco do Sul, no norte do estado, já prepara a festa da virada. A prefeitura está investindo em melhorias na infraestrutura para receber os turistas. Com o avanço da vacinação contra a Covid, o número de visitantes deve ser muito maior no fim de ano. A expectativa da prefeitura é receber cerca de 200 mil pessoas para o período de veraneio e réveillon. Com essas pessoas vindo para cá, sim, vai aumentar o impacto positivo com relação a esses estabelecimentos. Não vai ser como nos anos anteriores, que a gente já chegou a receber aproximadamente 300 mil pessoas, mas vai gerar impacto positivo e é isso que a gente espera. No ano passado, o município cancelou o réveillon por conta do avanço da doença. E com isso, o setor de turismo arrecadou 75% menos do que o normal. Mas este ano, a prefeitura já iniciou os preparativos para o show da virada. Estão previstas queimas de fogos em três pontos, no Centro Histórico, no Morro da Cruz e na Praia da Enseada. Haverá também shows com bandas regionais, uma forma de incentivar aqueles que tiveram prejuízos. Toda a nossa queima de fogos vai ser aquela queima de fogos de vista. São os fogos visuais, que não causam barulho, não atormentam idosos, os animais. Então a gente pretende fazer uns 10 minutos de queima de fogos. Para receber os turistas, algumas obras de infraestrutura estão em andamento no município. A prefeitura está executando a limpeza e a revitalização dos balneários e obras de saneamento básico. Serviço que deve estar concluído até o início da temporada de verão. Também está em andamento a implantação de um ferry boat, que vai facilitar o acesso entre a Barra do Sul e São Chico, pela Praia do Ervino. É uma alternativa ao trânsito das 280 e também vai ser um passeio belíssimo, via Beira Mar. Quem sabe agora em novembro nós já façamos as primeiras viagens experimentais. Estamos em processo de legalização junto ao governo do estado, a marinha, mas está em andamento. A expectativa de melhoras também é sentida pelos comerciantes. A Célia tem um quiosque na Praia Denseada e depois de ficar mais de seis meses sem trabalhar por conta da pandemia, ela está confiante com a retomada do turismo e espera um bom movimento de clientes no fim de ano. Nossa, minhas expectativas são as maiores, as melhores, né? Até lá todo mundo, se Deus quiser, já vai estar todo mundo vacinado. E a gente está esperando o turista com força total, que a gente não vendeu ano passado, a gente quer vender agora nessa temporada.